E a Benetton presente em todos os países aqui em São Paulo, Brasil, no SP Marte e também nesse mês de férias. Lá em Campos do Jordão você pode comprar com aquela promoção, viu, chequinho? Direto pra 30 dias. Se quiser pode ser em duas vezes? Pode ser em duas vezes. E se quiser em três também pode? Sem dúvida. Ah, claro que pode. Ah, é lojo de fábrica direitinho pra você comprar com preço bom. A linha de ginástica pra você fazer um exercício que hoje precisa. Olha o detalhe, né, aqui da cintura. Essa leg R$19,00 com a qualidade da Benetton. Aqui tem o top também, combinando, você vai comprando. Eles têm a linha de ginástica completa, então você tem que vir pra cá comprar. Linha pra bebê, olha que gracinha com o botãozinho. Tem a blusa de Benetton, tem a calça também. Vou abrir essa aqui pra você dar uma ideia. Quanto? De R$39,00 por R$19,00. Só R$19,00, né? Qualidade Benetton que você já conhece. Calça jeans, tem várias lavagens. Tem a black, né, que tá se usando muito também. Olha essa cor, que transada. Custava quanto? De R$49,00 por R$29,00. Oba, custava R$49,00, agora é R$29,00 aqui na Benetton. Aqui tem moletom pras crianças até 12 anos por R$29,00. O mesmo preço que nós passamos agora. Ele é R$29,00, tem de golinha, tem assim aberto, né? R$29,00 é muito baratinho. Venha e compre pra criançada toda. Eles facilitam o pagamento, como nós já falamos, né? E a promoção neste mês de férias também em Campos do Jordão. Essa malha aqui, por quanto você vai fazer? Por R$69,00. Oba, até caiu. R$69,00 por R$69,00. R$69,00. Você viu que beleza pra chequecer bem nesse inverno? Aqui o pessoal te espera todos os dias, de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite, domingos e feriados, de 1 até as 7. Aqui no SP Marketing, pra quem vai e vem de Pinheiros, sentido Interlacos, pronto, chegou. E também lá em Campos do Jordão, nesse mês de férias, tá bom? Fala o telefone. 5, 2, 3, 14, 8, 8. É Benetton. 5, 1, 1, 2, 1. Obrigado.